E aí E aí E aí Aqui fala você aqui é Henrique E super bom vídeo E hoje aqui mais um vídeo com vocês né Hoje vai ter um vídeo falando de novo Do Sonic Frontier É era Sonic Ranger Agora virou Sonic Frontier cara E dessa vez né Que que eu vou falar Mano eu não preciso nem abrir o brilho Vocês não precisam nem abrir o brilho Já meu título já sabe né cara E o que eu vou falar aqui Você sabe falar de Sonic Frontier né E cara que ele vai receber A versão mobile Meu Deus do céu todo mundo já sabe como vai ter Pra mim eu espero Que a série não comece a cagar dessa vez Mas é nem comecei Nem lançou o jogo Como você sabe que vai ter versão mobile Galera uma coisa que eu posso falar Que é que todos Como vocês sabem Quando eu sou o filme do Sonic né No caso O primeiro filme do Sonic A SEGA resolveu é Pegar uma fase lá do Sonic Generator né Qualquer jogo do Sonic lá E metendo naquele jogo lá Sonic Force Speed Battle né E o que você pensa Aquele jogo lá tem uma fase lá Que é inspirada no Sonic Generator né Ai tipo assim Ai que eu não sou Colors Colors Ultimeis né Que era um Eu ia passar um Remind né Só que foi um Remind muito criticado Eu quero fazer um vídeo falando só do Remind De Sonic Core né Não falando do Espanha Mas falando da crítica A crítica horrenda Que essa galera Imbecil faz Ai depois eu não quero ir Um pandrão Porque a parte gráfica Sei lá o que Sei lá o que Mas vamos lá Voltar aqui com o Sonic Tipo vai ver que estou mudando de De coisa né De assunto Então vamos lá Praticamente como Nós sabemos né A gente vai ter Alguma Alguma hora cega Vai querendo ter ação Enfronte Para o mobile né Mas tipo assim Sempre dá a mesma palhaçada Sempre vai ser a mesma coisa Sempre vai ser só Uma fase reciclada né Assim como foi o A Né Foi o poste lá de Call of the Maze né Tipo assim A cega sempre vai estar fazendo Reciclar de De fase Ela vai lá pegar uma fase nova De algum Sei lá Lançou o jogo novo Vai que vai ser assim Lançou o jogo novo Vou reciclar uma fase aqui Para esses fãs Comprar Esses fãs poder jogar E vai ser bom né Só que não né Eu aposto sei lá Eu aposto tipo assim Vai ser muito ruim Porque sei lá Reciclar jogo cara Reciclar uma fase Sei lá Pegar uma fase É muito sacanagem cara Sei lá mano Eu acho que o estúdio O estúdio lá Que veio o Sonic Call of the Ultimate Não pensou nisso não velho Eles pensaram sei lá Que não ia rodar em ponto Mas né É a opinião né da galera É a opinião da galera Fala da parte gráfica Sei lá velho Eu achei engraçado sei lá Pode lançar PUBG Pode lançar quantas atualizações De Fortnite Não sei lá PUBG não Pode lançar qualquer tipo de jogo Mobile assim Que não seja igual de console Eles não tô nem Ninguém reclama Igual com o fone Como sempre A galera sempre reclama Eu já fiz dois vídeos falando isso aí Né No meu canal E cara Eu só espero que pelo menos Ela pega Repreenda no mobile né Tipo sei lá Pega pelo menos Ou a fone que pede pelo menos Para a Sonic Team né Fazer lá uma versão mobile Para nós né Tipo assim A gente já tá na época de celular Ela tem sei lá Em Map Dragon Não sei sei lá Em Map Dragon Não tá na hora de celular Não tem jogo oficial né Porque o que mais tem É sei lá Atualizações É eventos de Sonic Force e Piggy Battle E parece sei lá Que o Parece que o O Sonic O Sonic O Sonic Force e Piggy Battle Recebeu mais atualizações Do que o Sonic Force Tipo Porque até agora O Sonic Force Nunca recebeu sei lá Um patch novo Um patch sei lá Com nova fase DLC sei lá Sei lá A melhor DLC Sonic Elite Garante muito A gente iria comprar Que nem água Mas né Não sou Nenhum patch Que a coisa que lança mesmo É por essa porcaria Do Sonic Force e Piggy Battle Mano Qual é o Seja lá Lançar um jogo Do Sonic 3D E Piggy Battle Porque tipo assim Sonic 4 Realmente Eu uso como exceção Para jogos mobile Mas pô Sonic Force Cara Aí vem com Sonic Colors e Piggy Battle Com Sonic Colors Cara Pelo amor de Deus Né Cega Toma vergonha na sua cara E faça jogo melhor Para Android Né Ninguém quer mais Ninguém quer mais Jogo Run Não Se quiser fazer Jogo Run Faz Jogo Run Mas muda de nome Né Não faz sei lá Não faz que nem a Sei lá Mas faz que O A A Ativide resolveu Copiar a Cega Né Fazer sei lá Um Cry Bind Boots Né Acabando sendo Cry Bind Boots Mobando de qualquer jeito Eu não sei como que a galera ainda defende os caras né Mesmo os caras atacando uma mentira pura Mentira pura Falei mesmo Foda-se Não é a opinião que faz assim cara O cara lá mentindo Pacado na cara deles E eles ainda defendem a opinião Tipo Mesmo sei lá Mesmo que lance Death Engine né Que eu trouxe para vocês aí Um vídeo especial falando sobre Death Engine Mesmo que lance um fanguinho desse A galera ainda vem com esse mimimi Sei lá o que Sei lá o que A parte gráfica Cara o que a parte gráfica fez tão importante assim véi Quero saber sei lá Que A A A A da parte grave, eu queria ver que, sabe, caras que fizeram PUBG, né, não iam se importar com a parte grave, que a galera que fez, sei lá, o Cry Fire Mobile, né, tem, vocês sabem muito bem que tem vídeo de Cry Fire no meu canal, né, ele não se importava com a parte grave, e eu não vi até agora nenhuma empresa, né, fazendo, sei lá, jogo running, sei lá, jogo normal, tudo de console, então, pelo amor de Deus, né, pare que o sapone não pode rodar, porque a parte gráfica é especial, então, sei lá, a qualidade, sei lá, dos outros jogos também é especial, né, então não vai rodar, sei lá, um novo jogo aí de Barrelha como sempre aí roda, então é esse, vai ser mais um vídeo só, num vídeo meio quebrado mesmo, eu só entro somente qualquer isso, assim que a galera quer, né, só isso, falou, até o próximo vídeo, vou fazer dois vídeos hoje no canal.